E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives pra gente segunda-feira, dia 27 de setembro. Se faltou alguma live, você pode deixar nos comentários, galera. Sem mais relações, confira agora as principais lives pra gente segunda-feira, as lives que rola aqui no YouTube e também nas outras plataformas. E às 15h, no podcast, a Superlife com Vilela. E também, podcast, galera, às 18h, você vai curtir Bruno Lima, podcast no YouTube. E ainda, galera, você não pode perder também na plataforma Multishow TVZ com a Juliette. A temporada Juliette recebe, galera, a Blue Vitae também, Linique. E a partir das 18h30, você não pode perder. E na plataforma do Amazon Music, no Twitch. A Superlife também, galera, com Francisco é o ombro. E a partir das 20h, no Twitch da Amazon Music. Então, esses, galera, são as principais lives de hoje, segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários. O nome do artista é pra todo mundo ficar sabendo. sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Deixe seu like aqui para fortalecer. E até o próximo. E aí 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 Obrigado.